Boas galera, C.C. Eduardo, Senpai Carlos, sejam muito bem-vindos ao canal do Samurai Moderna. No Samurai Responde de hoje a gente vai responder uma pergunta que parece muito simples, né? Pode treinar todo dia? Óbvio que pode, porém a gente quer passar alguns detalhes importantes que a gente acha fundamental para que o seu treino seja proveitoso e não maléfico para o seu corpo. É isso aí pessoal, está bem interessante, mas antes um recadinho para vocês, lembrando do nosso questionário que está na descrição desse vídeo, para você preencher, para a gente poder mapear quais serão as cidades que vão receber os nossos seminários e workshops. A gente está trabalhando numa coisa bem bacana para levar para vocês a experiência com o Kudo. Então não deixa de preencher o questionário e compartilhar com a sua comunidade marcial. É isso aí, se você quer que a gente vá na sua cidade, é bom que você preencha. Caso contrário, fica difícil. É isso aí. Então galera, parece simples, né? Pode treinar todo dia. Pô, para treinar todo dia você só precisa de ter tempo e às vezes dinheiro para investir. Porém não é bem assim. Muito provavelmente quem já treinou ou já sofreu isso, ou conhece alguém que sofreu aquele velho caso. Eu estava num ritmo bom, eu estava treinando muito. Quando de repente, ah, eu me lesionei aqui num campeonato, ou eu machuquei aqui no treino, ou comecei a sentir uma dor aqui e ali, a colar, e eu tive que parar. E muitas vezes a gente não para para pensar o porquê daquilo, ou simplesmente fala que estava exagerando, mas o porquê. A gente quer deixar para vocês o que geralmente causa isso quando a pessoa exagera demais, né? É, então nós vamos passar aqui para vocês dois dos motivos que a gente acha de fundamental importância para que você consiga aumentar os seus treinos. Primeira dica, pessoal, recuperação. Se o seu intuito é aumentar a quantidade de treino, você tem que começar a se policiar com a recuperação. Nem só a quantidade de treino, mas quanto mais você aumenta a intensidade deles, mais atento você tem que ficar com esse quesito. Exatamente. Então, uma dica, se policia, você está levando aquela dor residual muscular para o próximo treino, se você está recuperando direito e treinando de novo, isso é uma coisa. Se você está durante o treino, antes de começar, já está trazendo aquela dor antiga, você vai começar a lesionar o músculo e não, né? Isso vale tanto para a musculação como o treino marcial mesmo. Esse é o principal. Se você não recupera direito, o treino vai por água abaixo. Exatamente, pessoal. Se tratando de esporte de combate ou até mesmo de musculação, se você se machucar é normal, mas se você deixar aquele machucado virar uma lesão, aí você vai ter que parar de treinar para tratar ela. Uma coisa que os jogadores de futebol fazem muito bem, qualquer machucado eles param e tratam o machucado para não virar lesão, porque tem muito dinheiro envolvido. Já o lutador, não, ele faz o contrário. Ele finge que não tem lesão. Às vezes o professor pergunta, e aí você está sentindo, você está machucado? O lutador, ele esconde isso, porque não, eu aguento, eu consigo. E isso pode ser um fator determinante para vir uma lesão. Aí sim você vai ter que ficar parado durante muito tempo. Exatamente. Lembrando, isso vale para aquela lesão, às vezes, de um calejamento ou de uma luta, ou a lesão muscular de um treino que você fez pesado, batendo muito o saco, está sentindo aquela dor muscular mesmo. Você tem que recuperar melhor. Geralmente, quando a gente está dando um dia de intervalo, treinando dia sim, dia não, isso costuma ser mais fácil. Mas no momento que você começa a treinar todo dia, você tem que dar uma atenção melhor a isso. Existem vários métodos de recuperação, de gelo, de banho frio e tudo mais. Isso é bom pesquisar e tudo mais. Porém, o fundamental é você ter em mente isso. O que pode acontecer? Geralmente, ainda mais quem faz arte marcial, como você falou, está acostumado a trabalhar através da dor. E no início você não nota. E aquelas primeiras lesões que vão te tirar do treino é justamente isso. O momento que você tinha que fazer força ali, porém o músculo não conseguiu fazer essa força, porque ele já estava muito fadigado. Aí você se lesiona. Ou então, quando em vez de direcionar um movimento para o músculo, começa a jogar na articulação e tudo mais. Por quê? Porque o músculo não está conseguindo sustentar aquele movimento que você está fazendo. Então é sempre assim, galera. Às vezes eu estou defendendo uma queda e eu dou aquela fraquejada ali no momento. Isso pode acarretar uma lesão, ou torcer meu pé, ou quebrar o tornozelo. Então é importante você, toda vez que for treinar, estar em condições de treinar. É interessante falar isso da musculatura. Por exemplo, quando a gente faz muita força, muita isometria, uma luta agarrada, alguma coisa parecida também, a gente fica com muitos nódulos na musculatura. E isso impede que seu músculo deslize normalmente. Então nessa força, às vezes você está com a musculatura toda cheia de nódulo, é o momento que vai dar uma lesão. Outra coisa também que acarreta muita lesão é no momento da mudança de direção, da freada brusca de movimento. Para isso é importante também ter atenção quando você for fazer algum exercício de força, para você prestar atenção na movimentação. Porque muitas vezes, na fase excêntrica, é que você machuca. Então são dicas, são pequenos detalhes que é usado no alto rendimento e que muitas vezes a gente negligencia. Como o sono, por exemplo, também, né, Carlos? O sono a gente às vezes dá muita pouca atenção para ele, mas é no momento da noite que o nosso corpo começa a recuperar. Começa a trabalhar na reconstrução do corpo. Então é um momento ideal que vocês têm que dar muita atenção é para uma boa noite de sono também. Exatamente. Finalizando um pouco essa questão da recuperação, o que possibilita um atleta profissional de qualquer modalidade ir num nível acima? É justamente isso, galera. O cara acaba de treinar, ele não faz igual a gente geralmente, toma um banho, come alguma coisa e descansa. Não, o cara às vezes vai fazer uma crioterapia, daí ele deita na mesa de um fisioterapeuta ou de um maçoterapeuta, o cara trata todos os nódulos musculares dele. Ele já sai dali pronto para treinar de novo praticamente e ele ainda vai se alimentar e descansar. E a alimentação, inclusive, é a nossa segunda dica. Segunda dica que a gente tem para trazer para vocês aqui hoje é a respeito da alimentação. Alimentação é o seu combustível. Se você imaginar que seu corpo é uma máquina, quanto melhor e mais limpo for o seu combustível, maiores serão as suas condições de render melhor nos seus treinamentos. Exatamente. Quando a gente aumenta o treino natural, é a gente sentir mais fome e simplesmente comer mais. Porém, esse é um ponto que a gente quer deixar importante. Não é tão simples assim, galera. Vale ressaltar, pessoas não fazem, sei lá, cinco anos de faculdade de nutrição, ainda seguido, sei lá, quanto tempo de pós-graduação em nutrição esportiva. À toa, não. É complicado. Simplesmente comer mais, simplesmente comer muito, isso é o que a gente faz para tentar ter uma alimentação saudável. Agora, quando você está exigindo mais do seu corpo, você tem que qualificar melhor essa alimentação sua. E aí que está. Às vezes, um nutriente que você não está absorvendo, ou um nutriente que você está comendo na hora errada, e às vezes está competindo com outro, isso é muito complicado, essa parte de nutrição é muito complicada, galera. Isso pode fazer a diferença entre você conseguir progredir no seu treino ou se lesionar também. É, isso é uma das coisas que são mais negligenciadas do que a gente imagina. Às vezes a pessoa acha que a coisa está na quantidade, mas ela tem que atingir os nutrientes necessários. Muitas vezes, um aluno chega num treino e ele começa a se sentir mal durante o treino, e você vai perguntar para ele o que ele comeu antes de ir para o treino. Muitas vezes ele comeu um salgado e tomou um refrigerante. O corpo dele ali, naquele momento, está preocupado em desintoxicar o corpo dele de tantos malefícios que tem nesses alimentos. E ao mesmo tempo, ele quer fazer atividade física. Então o corpo dele não sabe se desintoxica dos alimentos prejudiciais ou se faz o esforço físico. Então naquela briga entre aquela digestão mal feita e a atividade física, pode causar congestão e muitas outras coisas. Então pessoal, é pensar na qualidade da gasolina que você está colocando na máquina. Exatamente. Como que isso às vezes acarreta problemas? À medida que você vai aumentando o treino e a alimentação não vai ficando mais de melhor qualidade. Um nutriente às vezes que pode faltar no seu corpo, às vezes ele vai acarretar um enfraquecimento dos ligamentos, dos tendões, ou o próprio músculo. Mais uma vez, isso pode dar problema na fase de recuperação também. Então, muitas vezes, galera, quando a gente amou, eu estava fazendo um treinamento, eu estava fazendo aquele movimento que eu já fazia há muito tempo, que eu estava repetindo muito, quando de repente alguma coisa estourou ali, eu machuquei ali. Pois é, mas aquilo não estava forte o suficiente, não estava nutrido o suficiente. Isso causa lesão. É isso que causa lesão, galera. E mais uma vez, falando de profissional, galera, alimentação dos caras, tem alguém para falar a cada momento ali o que a pessoa vai comer. O combustível é outro nível, né? Eu acho que quando a gente pensa em treinar todo dia, aumentar a intensidade, chegar num nível próximo a um nível de atleta, de competição, porque quem treina todo dia está avisando alguma coisa a mais, é você pensar que tudo vai, nada vai ser separado. Então, o seu descanso, com a sua qualidade do treino, com a sua consciência de como você está se sentindo, se você está machucando ou não, com a sua alimentação, tudo isso tem que casar muito bem para que você consiga. Por exemplo, uma dica para você entender como que a alimentação pode casar muito bem com o sono, se você come muito antes de dormir, o seu corpo, ao invés dele reparar o que está precisando ser reparado durante a noite, ele fica fazendo digestão, aquela digestão pesada. Então, você acorda cansado, aí você vai para o seu treino já cansado porque você não dormiu bem à noite. Então, galera, é muito interessante que vocês procurem um profissional para poder orientar a construção do treino de vocês, como você vai treinar, porque se você faz o mesmo movimento todo dia, é uma coisa. Agora, se num dia você treina uma musculação, no outro dia você nada, no outro dia você faz a atividade da sua arte marcial e você consegue modificar, isso também já ajuda muito. Colaborando com um plano alimentar ideal, que a pessoa vai saber o que você come, qual a sua alimentação, o que está faltando e um bom descanto, uma boa noite de sono, eu acho que juntando isso você vai ter uma longevidade muito grande e vai chegar muito mais perto de onde você quer, que é treinar todo dia. Exatamente. Então, fazendo um link com o que a gente falou no começo, que às vezes uma resposta simples é se você tiver tempo e dinheiro, pois é galera, tempo para recuperar e tudo mais, não achar que você está recuperando quando você está trabalhando ou estudando, às vezes só porque você está sentado, não está recuperando não, beleza? E dinheiro é, e dinheiro não é só investir em pagar mensalidade e academia não, se você quer treinar mais, você tem que qualificar melhor seu treino e isso envolve profissionais de diversas outras áreas, quer seja um nutricionista para te ajudar ou até mesmo um fisioterapeuta para ajudar na parte de recuperação personal para fazer o treino físico é investimento, galera, não é dinheiro gasto, não. Se você quer treinar muito, você tem que investir em poder treinar muito. Então, pode deixar aí nos comentários, pessoal, o que vocês acharam, se vocês já tiveram alguma dessas experiências, às vezes a gente não nota que é recuperação e alimentação que faz a diferença da gente continuar treinando, né? É isso aí, então se você gostou do vídeo, deixa o joinha para a gente ter um norte se o assunto agrada e estamos aí para continuar também esse tipo de assunto se for interesse de vocês e lembrando, galera, o questionário está aí na descrição, preencha o questionário, compartilhe com a sua comunidade marcial para que a gente possa ir até a sua cidade fazer um workshop, um seminário. É isso aí, na descrição também vai estar o link do Apoia-se para quem quiser ajudar a nós do Samurai Moderno investir em equipamentos ainda melhores, produzir um conteúdo ainda melhor para vocês. É isso aí, pessoal, bons treinos. bostos! Tchau, tchau.